beleza está gravando aqui também ok só vem aqui pessoal abrindo o grupo no whatsapp vamos conectar com isso aqui que eu montei aqui em cima o link do site então já abri e clique no download aqui vai ter as três opções vai ter isso aqui não aparece aqui embaixo aí você vai fazer os skins vem aqui e vai estar aqui vai estar reservado já mas aí você clica aqui no eu só vou virar aqui porque pode ser capaz de arranjar não vai já não vai já vai quase falar aí eu vou ver aqui aqui vai ser uma foda é, parece uma foda mas não sei vai fazer as três opções eu eu vou eu vou eu vou eu vou eu vou eu vou e não tiver aqui no central e eu acho que quase tudo e não é e não é também desativado aqui aqui é assim bem assim aqui daqui é assim eu não me engano eu não me engano só porque eu fui por dióso O que é isso? vou pegar esse bar aqui só para vergonha, não testei aqui com essa calculação mais esse aqui eu desci esse bar e aqui eu subi quase tudo, como estava no iEquipod Obrigado. 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 Bora vir na sua cima... Top. E aí? e eu encerro o vídeo do teleministro de aula, mas eu acho que é topo, agora tem